Como convenceram ela a fazer isso? Não fomos nós. A ideia foi dela. Isso não é bom. Não, não é nada bom. Já cuidamos de tudo. Acho que vai querer isso aqui de volta. Mas a sua linda roupa vai precisar ir pra lavanderia. Tem que tirá-la daqui antes que a Diana chegue em casa. É só o que tem pra me dizer? Isso não muda o que eu sinto por você. Também não gosto muito de você, se é pra ser sincera. E francamente, eu ia adorar ver você morta, Helena. Mas se vamos tentar derrotar o Klaus, precisamos de você viva. Então eu não sou uma ameaça pra você. E se precisa acreditar em alguma coisa, acredita nisso. E aí E aí E aí E aí E aí